Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Que maravilha né irmãos, nós ficamos 10 minutos aqui compartilhando O que a palavra de Deus tem falado no coração da igreja, porque nós somos a igreja Vamos juntos recitar, eu sei que todos os irmãos conhecem o Salmo 119 e 105 Eu vou falar para quem não conhece, relembrar e depois nós juntos vamos levar essa verdade física Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amém Vou convidar o grupo que veio fazer o Jogar hoje de manhã falando sobre o dia da Bíblia Depois nós estamos santando, o que é a palavra de Deus também que inspira no coração de tantos músicos E nós vamos estar govando ao Senhor Segundo domingo de dezembro Hoje é o segundo domingo de dezembro Hoje é o dia da Bíblia Hoje, no mundo inteiro Os cristãos agradecerão a Deus As bênçãos da palavra da Eterna A palavra que consola os momentos de aflição A palavra que é luz Nas horas em séculos da vida A palavra que é lâmpada Para os nossos pés vacilantes Nas horas em séculos da Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Salve o dia da Bíblia A Bíblia Há muitos anos atrás Há mais de um século A nossa pátria A palavra de Deus era muito rara Onde a Cisão da Bíblia A Cisão da Bíblia A Cisão da Bíblia Chegaram ao Brasil Trazidos por valentes capitães de Brasil Era mercadoria indesejável Perseguida O teatro Queimada em fogueiras E o ódio acendeu Mas a semente foi lançada Nos primeiros esportes das sociedades bíblia Que sempre viram o Brasil Como uma grande pátria De grande povo Muito necessitado da luz divina O idealismo dos semeadores jamais nos gostou Porque a obra era de Deus A causa A ordem E a inspiração Era divina Assim Foram correndo os anos Desfeitos Um século E hoje E hoje E hoje nós temos um ministério singular Em hospitais senhores De nossas amadas imprensa bíblica brasileira E sociedade bíblica do Brasil Reunindo o amor que o povo da terra do cruzeiro do sul Pode consagrar a palavra de Deus Dando a Bíblia à pátria A Bíblia A Bíblia Vida ensinada nos lares Formando caracteres de produtos A Bíblia dos cárteres sombrios Libertando cativos A Bíblia Imadindo âmbitos de pecado Transformando vidas de corações A Bíblia Nos quartéis e nos hospitais Sendo paradigma de justiça Companheira nas noites longas Porque a palavra de Deus É viva e eficaz Produzirá pedidos brutos De valor eterno Sim A palavra do nosso Deus Permanece para sempre É o livro da humanidade Disse o imperador D. Pedro II Eu amo a Bíblia E quanto mais leio a Bíblia Mais a amo O grande romantista Coelho Neto Proclamou magistralmente Homem de fé O livro de minha alma Aqui no Deus É a Bíblia Conserva a Bíblia Sempre a minha cabeceira Amém E Pedro Alves Mendes Da igreja romana Exclamou Livro maravilhoso este Que há quase dois mil anos Os homens estão lendo E lendo todos os dias Horas, minutos e segundos Ainda não concluímos Uma leitura Livro divino Esperamos nós A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia fala A Bíblia fala ao coração Neste dia da Bíblia No grande dia Do grande livro Do grande livro de Deus Passamos subir Nossas dúplicas Ao reino da Bíblia Que os milhões Que ainda não conhecem Agora possam conhecê-la Que os milhões Que ainda não seguem Seu vizinho Neste dia Possam ser E que o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Seja mais abençoado Mais feliz Mais próspero Diverte pela mensagem Da palavra de Deus Da palavra de Deus Da palavra de Deus A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada